Oi pessoal, um inscrito do canal mandou um valor de mil reais para transformar em cestas básicas e eu estou indo levar até as residências. Deixe um joinha, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Estamos aqui em frente à casa de Dona Maria. Dona Maria! Tá bom, você tá bem? Tudo bem? Marquitura, né, mulher? Eita, que coisa mais linda! Tá bom, né? Tá com saudade. Com saudade da senhora. Licença, viu? Licença. Tá tudo bem aqui? Tudo bem, graças a Deus. Tá ligera, Manuela? Oi, Manuela, tudo bem? Cadê seu Manoel? Oi, tá bom? Ô, Dona Maria, eu vim trazer para a senhora uma cesta básica, que foi o inscrito de São Paulo que mandou, tá certo? Tá certo. Mandou um abraço para a senhora. Foi isso aí, minha senhora aparecida, a proteger ele, que nada de dinheiro aconteceu com ele. Foi mesmo, Ana, que eu não acreditava. Aí, na hora de chover, não diz que o machado veio para a sua casa, eu digo, seja bem-vindo. Foi mesmo, Ana? Foi. Ô, Dona Maria, o sol tá muito quente. Tá, meu Deus. O calor, né? Porque tá perdido e chinado, né, Ana? É por isso, é? É. É, porque todo mundo é assim. Aí, não, deixa eu ir, eu disse que o machado vai lá para a sua casa, eu digo, você é bem-vindo, né? Né, Ana? E vocês estão bem mesmo, né, Daniela? Eu, Deus. E essa antena, agora uma TV, foi? Foi, mas não é que comprou. Aí, aquele homem que comprou essa terra de Antônio, sabe? A senhora tem uma TV já? Aí, a mãe, eu disse, vai comprar aquele lugar ali, que tá roça. Vai lhe dar uma TV? Vai. Ainda bem. Tá boa? Tá boa. Tá tudo bem. Pelo menos, sua casa é bem ventilada. É, viu? Tudo bem arrumadinha. É muito bem organizado. É Manoel cuidando de tudo. Ô, dona Maria, e água? A senhora tá indo buscar onde? Olha, e a água, eu vou lhe dizer logo. Tá faltando água ali. É perdida, aí eu tô pegando lá na faixa boa. Lá em cima. A senhora vai na carroça de burro? É, eu tô chegando agora, que ela odia a ti. E foi, a tarraxinha a senhora deu. Aí eu fiquei com a outra grande, olha aqui. E onde é que a senhora carrega essa água? De lá das caixas. De lá das caixas. De lá das caixas, é de lá das caixas. É de lá. A senhora carrega nessa carroça. E essa moto é sua? É dona Maria. Comprou a terra de ontem, ela ali arrancou no mato. Isso aí, dona Maria tinha comprado uma moto. É. Aí essas uveia dela, aí deixou. Essa lenha a senhora carrega? Foi, dali que brocaram as agarobas, ainda tem mais. Aí, nós arrumamos lá quando nós fizemos a farinhada, sabe? Nós fomos pra fazer a farinha, mas nós repartimos a manhã com mais um homem. Aí, quando ele soube de chá, eu soube na cadeira quando eu for levar a farinha pra ela. Não, não precisa ir pra levar a farinha, mas a senhora pode me visitar sem precisar levar a farinha. Aí, ali, é a sua nova... É, a nova tarraxinha. A nova tarraxinha, que lhe ajuda a carregar a água. A senhora vai buscar água aonde? Lá na pendola, aquela caixão na rua. Já ontem eu fui. Agora é longe, né, dona Maria? É longe, mulher, mas a pessoa tem que carregar, né, Ana? Não quer mulher, agora já tá secando. Aí, deixa eu dizer pra Ana que já tá secando, deixa assim mesmo que nós vamos ver na carroça. Você foi pra... E diz que se perder, o outro foi? Eu? Me perdi aonde? No caminho, pra lá? Não. Pois não, eu vou deixar, você tava plantando a caixinha na rua. Ah, foi mesmo, eu me perdi. Eu me atrapalhei. Foi, mas eu me atrapalhei lá no caminho ontem. Da secruziada. Aí eu vi, sua irmã, foi mesmo. Pô, ela deixou de gostei, tu não acredito, não. Mas acontece mesmo, né, Ana? Acontece. Você tem saudade daquela casa? Tem, mas não é muito, não. Hoje dessa nova, eu gostei muito porque eu vivia na casa velha lá, mas sempre vinha pra minha casa nova. Essa casa é boa, dona Maria. É, né. Ventilada. A outra senhora fez uma garagem, foi? Foi, eu botei as galinhas lá dentro pra dormir, pra deixar elas ficarem lá. Dona Maria morava ali. Aquela casa era meio descida, né? É, descida pra baixo, não era? Agora fez uma garagem pra carroça de burro. Eu botei cachorrinho lá. Ficava na minha boca. O povo, tá entendendo? O povo passa aqui, ele fica dizendo, é que tem que salvar esse povo. Esse povo, não é que casa boa, porque foi Deus que me deu e os homens de boa vontade. Né, não é, Ana? É verdade. O povo diz bem assim, mas o povo diz que ela é azulada e tudo, mas esse bolico eu, tava dizendo. Mas que é só Deus ganhou um caso chico, uma geladeira chique e um fogo contínuo, nada mais caro, não é, Ana. Não é nada que você via, né? Mas tá rica toda. Graças a Deus, hein? Que Deus abençoe esse homem, que mandou essas coisas pra mim. Aí também tinha coisa. Vou tirar do meu dedo pra fazer minha feria também. Esse homem também ajuda nós, Ana. Quem é esse homem? Esse homem, Ana? Sim. Ele é de onde? De aqui. Sim. É conhecido lá de uma, Ana. Que coisa boa. É. Aí, que a mané deixou, eu digo, não, mas o que é que ela vai tirar essa aí? Aí, mano, ela disse bem assim, isso é bem uma feira, mãe, que o homem mandou pra aí, mas não é isso. Mas, Ana, se não, a pessoa não tava se rindo tanto, era alegre, não era? Era. Aí, direto, minha filha. O quê? O Vivim, era direto cantando. O Vivim. Direto. Aí, mano, eu disse, ó, mãe, alguma coisa que vai aparecer, é bem, Ana, que vai ver, eu digo, Deus, eu vou ser bem-vindo. Aí, eu tava dizendo, eu só vou na casa de Ana, quando levar farinha pra ela. Quando eu não gosto de ir pra casa, ninguém sei nada, Deus me livre. Dona Maria, a senhora sabe que não precisa disso, né? Quando quiser me visitar, não precisa levar farinha, nada. Já basta meu pavarote lá, que tá um sucesso. Tá grande, Ana. Não, mas quer que eu vou lá. Tá grande. É porque a gente tem que comprar o peitoral, né, da Jega. Silvone pesou o pavarote, deu 20 quilos. Oxe, mano. O Anny já tirou o pintinho? Não é grande assim, mas foi. Tá, não. Mas deve ser uns 3 quilos só. Mas já tirou o pintinho agora? Foi a balança que tava errada. Já tirou o pintinho agora, né? Não, não tirou, não. Tirou uma vez e um bicho comeram. Não sei que bicho é esse, né? Mega o caçaco. Deve ser. Não, 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 não. Compou o remédio. Sabe por que ele colocou? Pimenta. Eu digo, mãe. Eu digo, mas tá todo, tá tão apertado que botou. E não saiu mais um pouco. Aí viu todo o meu já, que não está dentro de saco. E chamou de novo. E como é que a pessoa machucou o pé e coloca a pimenta? Olha, Ana, leva esse sorte pra você, viu? Que você sabe que eu não deixo você sair sem nada, né? Oh, meu Deus. Toda vez me dá uma coisa, né, dona Maria? Sim, filha. Muito bom. Muito obrigada, irmã. Esses ovos são os melhores que tem. Oi, Raíssa, tudo bem? Tudo bem. Essa cesta básica foi o inscrito que mandou, tá bom? Vai ajudar? Vai, muito. Tá bom, eu quero agradecer. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Vai ajudar, né? É. Amém. Amém, obrigada. Amém. Oi, Luana. Oi, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigada. 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 ele que aumente mais ainda e eu digo a ele que obrigada não sei o que a gente tá bom, obrigada eu quero que obrigada oi Roberta, tudo bem? oi Roberta, essa sexta foi um inscrito que mandou de São Paulo que bom, né que vem de uma boa hora que eu tô precisando mesmo sim porque eu tô passando uma dificuldade e eu tô precisando também de uma ajuda pra construir minha casa na Batinga e eu já comprei a metade do material mas ainda tem que mais ajuda, né? tá terminando, né? aliás, recomecei, né? então a sexta vai ajudar vai tá bom, fique com Deus, viu? Oi Dona Helena, tudo bem? tudo bem essa sexta foi um inscrito que mandou vai ajudar, né? vai ajudar bastante eu tava precisando mesmo eu agradeço primeiro a mesmo a Deusa e a essa pessoa que Deus aumente cada vez mais Ele aumilha os caminhos dele e não falta amém, obrigada agradecer, né? que eu tava precisando mesmo e Deus abençoe, né? amém Ana, muito obrigada por essa sexta eu tenho um sonho de realizar que é de arrumar os meus dentes que eu fui espancada durante 11 anos e eu queria arrumar um trabalho e não consigo porque as pessoas têm preconceito e também tô ficando cega ô Simone, você foi espancada? foi muitos anos é por isso que quebrou os dentes, é? é, quebrou e quem espancou você? ah, foi o meu irmão assim, ele bebia e eu tô muito remédio controlado hoje em dia porque assim aí você quebrou os dentes? é, ele quebrou é eu tava grávida do meu filho ele quebrou nossa, tá cuidar você é bem jovem, né Simone? tem quantos anos? tem 44 anos é nova e você falou que tá ficando cega? por quê? tá com problema de vista? é, porque quando eu era criança minha mãe era muito se passava comigo aí deixou dentro da rede e aí você mostrou as faringeiras põe uns coisas nos meus olhos e causou esses problemas aí minha tia fez uns promessas mas voltou os problemas de novo e que problema é esse? é, o o homem que eu como é o nome do catarata? isso ele disse assim que é catarata e outro problema e se não eu pera vou cegar de vez é eita Simone pois eu vou deixar aqui registrado tá bom? e você sabe Ana eu sou pai e mãe da minha filhinha desde quando que nasceu porque ele foi se embora com o rapaz além de quebrar meu rio que foi embora com puta eu sou pai e mãe da minha filha e eu só vivo sofrendo assim tortura psicológica é ruim é muito ruim eu tenho um chãozinho de um chãozinho e assim eu não tenho paz lá na prática eu gostaria de ganhar uma casa aqui perto da minha família aí se vocês puderem me ajudar eu moro sozinha eu e minha filha só tem cinco aninhos pois é o chãozinho de casa é aonde? é no caldeirão aqui perto é aqui perto tá bom é isso obrigada por nada foi um inscrito de São Paulo que mandou pra senhora tá bom? tá Joséli que muito obrigada não esqueça da gente sabe que nós todos somos humildes precisa de um dos outros e Jesus deu em drobo o que ele tá fazendo com a pobreza que sabe que nós não temos condição você foi a única que chegou na serrinha que ajudou o povo carente tudinho fez casa pra quem não tinha deu morte pra quem não tinha com seus inscritos deram com a sua força que muita gente morava na casinha já caindo aí e graças a Deus através de você tudo ganhou sua casinha tudo ganharam suas coisinhas através de você que nunca chegou uma pessoa nem você na serrinha pra fazer o que você faz Ana que Jesus Cristo dê em drobo a ele e dê força a você e coragem dê força a coragem a eles pra não esquecer dos pobres que merece obrigada obrigada tchau tchau E aqui a minha gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, aqui a nota no valor de mil reais, referente a compra das cestas básicas, muito obrigada ao doador, que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem todos com Deus.